Finalmente chegou o dia de eu te ensinar a minha sobremesa favorita, banoffee. Confesso que eu provei pela primeira vez banoffee, eu tinha uns 20 e poucos anos e gente, foi assim, amor a primeira mordida. Eu fiquei apaixonada por banoffee, desde então eu já fiz 500 mil vezes, provei em vários lugares diferentes e aos pouquinhos fui chegando na minha receita ideal. Então eu vou te ensinar e bora começar pra gente não perder tempo. O primeiro passo, a gente vai pegar aqui a nossa bolacha e triturar. Você pode fazer isso no liquidificador, no processador, aonde for mais fácil pra você, tá? Mais ou menos um pacotinho, dá um pouco menos, já é suficiente. E daí você pode usar o processador ou o liquidificador, o que for mais fácil pra você. Aqui então a gente tem aquela base bem clássica, né, de bolacha batida que funciona sempre muito bem. Eu misturo com manteiga, você pode usar manteiga ou margarina, de preferência sem sal. Tem que ir colocando e vendo no olho, tá? É meio difícil falar uma quantidade, mas eu acredito que assim, um 180 gramas de manteiga mais ou menos, eu vou fazendo e vou sempre olhando a textura. Ela tem que ficar como se fosse realmente uma farofinha molhada. Quando você pegar ela na mão e pressionar, ela tem que ficar firme. Mas não pode ser muito molhada também não, tá? Peraí que eu já mostro pra você. Assim já tá bom. Dá pra perceber que você aperta, olha, e ela fica, ela gruda, tá vendo? Mas não pode ser muita manteiga também, senão depois fica meio ruim. E daí, mão na massa, não tem muito o que fazer, tá? Pega uma forma, eu aconselho você a usar uma forma de fundo removível, porque depois facilita muito na hora da gente desenformar a nossa torta. E você coloca no fundo e vai pressionando. Eu, às vezes, uso a mão mesmo, depois eu termino com a colher. A gente não quer um fundo super grosso, porque daí fica meio pesado, mas a gente também não quer que ela seja muito fininha. Tem que conseguir ali mais ou menos a medida, tá? E no meu caso, eu não subo pras laterais. Eu vou fazendo só realmente no fundo da forma. Super fácil, né? Agora leva pro seu forno pré-aquecido a 180 graus por 5 minutinhos. Cuidado pra não queimar, é bem rápido mesmo. Enquanto isso, já vou dar uma limpada aqui na bancada. Nossa base tá no forno e vamos pra primeira dica super importante dessa receita, que eu aprendi depois de um tempo. Olha, o nosso doce de leite da Banoffee, eu gosto de fazer eu mesma, tá? Eu levo pra pressão, deixo mais ou menos 35 minutos e depois, quando tiver frio, a gente já consegue abrir. Muitas vezes eu abri e falava, nossa, tá maravilhoso, tá lindo, olha só. Bem consistente, super gostoso. Mas depois, quando eu ia colocar na torta em si, eu sentia que ele ficava mais líquido. Na hora de desenformar, ele dava meio uma amolecida. Daí que duas confeiteiras me ensinaram o pulo do gato. Depois que você tira o seu doce de leite da pressão, consegue tirar aqui da lata, você tem que voltar com ele pra panela. Isso mesmo, gente. A gente coloca ele na panela de novo, no fogo médio e mexe bem até ele desgrudar. Cinco minutinhos, mais ou menos, já tá pronto. Dá pra ver como que ele tá desgrudando do fundo da panela, tá vendo? E daí a gente já pode reservar. E o ideal é esperar esfriar, mas aqui tô com um pouquinho de pressa, já vou colocar na minha base. Finalizei aqui o doce de leite. Minha base também já saiu do forno, deu uma leve assada, é só um pouquinho mesmo, tá? E agora, cuidado, porque a gente vai colocar o nosso doce de leite em cima dessa base. Como ele tá quente, a base também, se você ficar mexendo muito, vai misturar tudo. A gente não quer que misture. Então põe em cima com cuidado e espalha com delicadeza. Prontinho, gente. Terminou essa etapa, você pode ir pras bananas. Aqui eu vou usar a banana nanica, mas você pode usar da sua preferência, tá? Eu gosto que ela esteja assim, bem no ponto mesmo. Nem muito madura, nem também muito verde. Tiro essa pontinha dela, né? E daí, gente, a gente vai cortar no sentido aqui, ó, do comprimento dela. Eu geralmente vou seguindo aqui, ó. Então pode ser na mão ou com uma faquinha. Você vai aos pouquinhos, ó, bem na metade mesmo. Tem gente que gosta de picar. Claro, aqui é uma questão mais estética, mas eu adoro fazer assim. E daí você pega ela e já vem colocando aqui, ó, na bordinha assim, ó. Ah, é que a minha quebrou um pouquinho, não tem problema, tá? Você vai dando uma ajeitadinha assim, uma pressionada. E dependendo também do tamanho da sua forma, você vai usar quantidade de banana diferente. Nossa, eu tô fazendo aqui a sobremesa, minha boca já enche de água, porque eu sou apaixonada, gente. É muito gostoso. Se você nunca comeu banoffee, você tem que comer, porque é uma sobremesa assim, um ingrediente simples. Dá pra fazer na sua casa tranquilamente. Muito saboroso. Se precisar, você quebra, tá vendo, ó? Pra ir encaixando melhor. Porque essa parte nem vai aparecer, né? Bom, chegou nessa fase, você vai tampar e levar pra geladeira. Até pouco antes de você servir, tá bom? A gente vai finalizar essa banoffee com um chantilly. Eu gosto de fazer chantilly de nata, tá aí mais um segredinho meu. Mas por enquanto, ó, fechei aqui e vou levar pra geladeira. Eu tenho aqui um pacote de nata. A gente compra no supermercado de caixinha, assim, na parte da geladeira. E tem que tá super gelado. Você gosta de deixar na geladeira pelo menos umas 5 horas e ainda uns 10 minutinhos no congelador. Olha, pra mim já tá bom. Você consegue ver que ele fica aerado e não é tão levinho igual o chantilly. É um pouquinho mais encorpado, ó. E daí é só colocar em cima da sua banoffee e espalhar. Não tem muito segredo aqui, não. E por último, canela, que combina super bem com o banoffee e dá, assim, o toque final. Só vou limpar aqui, desenformar e já volto pra gente provar. Não esquece, é bom comer a banoffee bem geladinha, tá? Fala sério, se não ficou a coisa mais linda. Tô muito orgulhosa da minha banoffee, porque eu queria muito vir aqui e passar essa receita pra você, que é uma receita, assim, que eu guardo com muito carinho e que é simplesmente delicioso, gente. Olha, a combinação, sabe, da banana com a nata, com a base crocante e com o doce de leite, não sei quem que inventou isso, mas tá de parabéns, né? Sério. É maravilhoso. Por favor, faz aí na sua casa e me manda uma foto, que eu tô muito ansiosa pra saber se você gostou. E não esquece, se perdeu alguma parte dessa receita, é só acessar o site do Terra da Gente, que tem tudo lá explicadinho pra você, tá bom? A gente se vê. Um beijo. Espero que tenha gostado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí